Mas já, nós estamos em Caminhos de Terra, já estamos no Algarve. Nós nestas últimas 24 horas fizemos Porto-Lisboa, depois fizemos Lisboa-Algarve. O número está atrás de nós. Não sei como é que eu dou de me ouvir para Caminhos de Terra, mas é o que estamos a fazer. Eu nem sequer sei quais é que são os planos. Como este ano não podemos viajar, nós decidimos só fazer norte a sul do país, é o que estamos a fazer. Estamos a descobrir Portugal e está a ser bem bonito, estou a gostar, bem? As estradas do Algarve são meio das estranhas, saímos da terra, estamos a entrar em túneis. Boa noite, meus meninos. Chegamos ao Algarve. Eu, meu puto no meio, estamos num resort, viemos com a Maria. Este é um resort gigante, acho que estão a focar os jogadores do Sporting à toa, nós nem sabíamos. É uma casa fixa, acabamos de dar o check-in à noite. Casa 603, temos cozinha, café, no meio, força Portugal. Acho que sim, acho que sim. Anda aqui ver o meu nome. Acho que essa é a drink, essa é a drink. Este burro comprou máscaras do Ronaldo. Cuestaste quanto na loja, 100 paus, eu estava a ver a fatura, 100 paus na loja do Somos Portugal. Ao apoiar o nosso país. Eu estava aqui a ver o quarto, não sei porque é que já estou a encher a banheira. Esta menina não sabe chegar a nenhum quarto e não encher a banheira, eu não consigo perceber. Nunca vi ninguém com mais de 10 anos a tomar banho de banheira, mas ela faz isto em todo lado. Eu não consigo entender, é a cena dela. Ou se também não fazem, tem banheiro em casa, fazem ou não? Não conheço mesmo ninguém. E roupa toda espada. Estou a arrumar a roupa? Estou a arrumar. Mas já, estamos com uma boa recepção. Vinho, águas, bola de futebol. Vamos mostrar o teu quarto, mano. Este é o quarto dele, é mais ou menos parecido. Não tem banheira, portanto já percebemos o que é que ficamos. Simples cancão! Força! Força Portugal! Não, mas já, eu sei que não está para ser nada especial o hotel, mas vocês vão ver amanhã porque é que nós ficamos aqui. Eu não vou mostrar à noite, é uma piscina de areia natural dentro do próprio hotel. O hotel tem uma praia, é ridículo. Vamos lá amanhã. Hoje à noite, se calhar vamos à noite, mas vamos à noite. É pera à noite. É pera à noite. Vamos go with the flow, sabem? Eu não planei muito o meu dia, eu vou com o flow. Hoje estamos à procura de um restaurante. Isto é em Lagos, eu conheço bem Lagos, eu devia saber restaurantes. A verdade é que não sei nenhum. Já liguei à minha mãe. Mãe, onde é que há restaurante visto em Lagos? Ah, não é assim tanto. A banheira ainda não está cheia. Como é que tu tens de pachorra para isto? Explica-me. Eu vou tomar a boca, viu? Como é que tens de pachorra para tomar banheira? O banho normal não implica encher uma banheira inteira. São só 5 minutos. Gastas menos água assim. Gastas menos água assim do que no banho de chuveiro? Sim. Ensina isso aos meus seguidores, porque já sei que eu vou levar com comentários. Pergunta ao desperdiçar a água. Vocês gastam menos água se fizerem banho de banheira. Vamos experimentar. Sempre aprender com a Maria Domingues. De ouro, beba água de ouro. A água. Você pode desfilecar? É um segmento a beira a água como se fosse álcool. Não me pegue a piada. É um segmento a beira de sushi. Está tudo bem bom. É um restaurante na praia. É bonito. Vamos a comer bem, ouvi boa música. Eu não posso pedir mais. Vou tirar a matrícula ao carro de ouro. É um segmento a beira de sushi. Vestido de mulher hoje, 24 horas vestido de mulher. Quem é o rei do conteúdo? És tu, melhor youtuber da Tuga. Obrigado. Ouviram? Melhor youtuber da Tuga. Deixa eu ver só o sapatinho. Ok. Era só isso. Vai. Vamos só. Estás lindo. Estou bonito? Estás. Estás muito bonito. Estou sem tido por acaso. Hoje decidi sair no meu vestido de borboleta. Falta o top. Não queres ir com o top? Não. Não preciso de top para ser uma strong independent woman. Não preciso do meu top porque eu uso o que eu quero. Ai, não, mentidos. Nunca dão para entrar bem no carro. Não tenho tênis que combinem com a minha drip. Estou a manter a postura, não é mesmo? Não estou a manter a postura. Estás a ti. Não estás a ti. Gostas do teu homem, é assim? Gosto. Gosto de um homem com humor, que é, com piada. Um homem com humor, com piada. Sou um homem com piada? O meu namorado é um homem com piada. Sou um homem com confiança. É que sei, sim, é assim. Ainda bem que tens essa moção. A GNR está ali à frente e tiraram-nos a matrícula ontem. Portanto, eu não sei se nos vão mandar parar ou não, mas eles estão mesmo ali. Olha a peraí. Ai, meu Deus. Minha vida é um filme. Saio vestido de mulher, problemas com a polícia. Os senhores nem me conseguem levar a sério, mas... O gajo chega aqui sem matrícula, chega aqui de vestido de mulher, como é que os senhores vão me levar a sério? Mas, por acaso, os senhores GNRs têm sido sempre impecáveis comigo, não tenho razão de queixa, portanto, muito obrigado. Continuem o excelente serviço, tanto aqui como no Porto, como em Lisboa. Muito obrigado às nossas Forças de Segurança Nacionais para não pensarem que eu estou aqui sempre a brincar. Desta vez não estou mesmo. Mesmo assim vestido, estão-me a tratar como um cidadão exemplar. Eu estou com vergonha de andar pelas ruas de lagos com o Diogo assim vestido, mas vou vos mostrar o ponto de situação. Nós vamos fazer uma massagem e olhem como é que ele está. E vocês estão todas a olhar, que vergonha. E eles hoje não conseguem andar sem-me ao lado, tipo, ligam-me a dizer... Por favor, já vejo aqui que eu não estou para andar sozinho dentro das ruas. Olhem. O nosso filhote chegou. Um metro e cidadão. O nosso filhote, vai lá atrás. É, vai bem. Confortável, filhote. O que importa é o conforto nestes carros. Pense. Uau! Obrigado por me trazeres a este sítio chico. Não é nada. O que está a escalar o problema é que daqui a seis meses vimos aqui jantar e que o puto viu que te mostrou o restaurante. Este ainda é o restaurante. Que sítio ronesto. Quer chegar o quê? Que sítio romântico. Ok? Remember, remember. Sempre a criar moiras com manteijadas. Corta as gastas. The next day. Bom dia, carro. Bom dia, Maria. Onde é que nós vamos? Piscina infinita. Tem areia. Está dando calor. Ainda estou com voz de sono. Mas vou para a piscina. Eu roubei o chinelo de Zambia e não sei se era suposto de vir com eles para o Catrão. Peço desculpa ao hotel. Eu sei que eles vão usar no quarto, mas eu uso onde eu quiser. São muito confortáveis, por acaso. São confortáveis. Caminho é lindo. Damn, olhem para isto. Isto é bem bonito. O que é isto? Olha, piscina infinita para um golf resort ali ao fundo. Eu nem jogo golf, meu. Nunca joguei golf na minha vida. Tenho que começar. Será que às 40 eu vou começar a jogar golf? Provavelmente. Tempo é isto. Que lindo, meu. É na piscina. E tem uma espécie de praia. Eu não sei porquê que não há mais fítios assim com uma espécie de praia. Devia começar a haver. Um dia, quando eu tiver uma casa, fiz. Quero mesmo ter uma piscina acima. Estamos na areia. E de repente estamos na piscina. Lindo. Adoro isto. Está aia fria, mas é tranquilo. Vamos ser homem. Malibu, eu tô nem quero. Se sou eu passar por tudo, me engano é zero. So you do the dash, run it back, oh no. Shorty, get her bag, then the cash all gone. She said if it's not Malibu, eu tô nem quero.